Música Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que eu fiz Música Eu já tinha essa porra de jardim E pensei em tirar ela de lá Eu pensei em que ela fosse assim Ó linda flor, nunca ligou pra mim Eu pensei em que ela fosse assim Ó linda flor, nunca ligou pra mim Música Seu jardim ela fica só Tenho esperança de me até encontrar Ó linda flor, nunca vou te esquecer Hoje a minha vida só se vai de você Ó linda flor, nunca vou te esquecer Hoje a minha vida só se vai de você Ó linda flor, nunca vou te esquecer Hoje a minha vida só se vai de você Tenho esperança de um dia te encontrar Hoje a minha vida só se vai de você Música